Eu sou pescador de varadimã Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou Honrar a tradição Duas belinas pescador Chegando na cidade de Castilho Bem-vindo a Castilho Os peixes Outro pintado Estão entrando na cidade Rumo a pousada do Gino Feliz a nação cujo Deus é o Senhor Lugar bonito Chegando na cidade de Castilho Pousada do Gino Edivaldo Neves pegou um pintado aqui Grande E aí Edivaldo, como é que está a briga com ele aí? Aqui em Castilho tem peixe grande E se precisar vai na pousada de quem? Pousada do Gino Do Gino? Aí Duas belinas Duas belinas pescador Isso não é história de pescador? Aqui estava aqui o Demilson pegando um peixinho aqui Fala alguma coisa aí Demilson O que você achou desse peixe? O que você achou desse peixe? É um filhotinho desse, é Levinos E esse peixe que eu vou fazer com ele? Ah Vou fazer uma ligação, peraí Alô Alô Danilo Beleza? Manda para nós aí umas varas aí Vara de traíra De rosca A vara blacktop de rosca A tuxê Isso, tipo a Castilho Está bombando a pesca aqui Beleza? Lá na pousada do Gino Um abraço Fica com Deus Danilo E duas belinas Tchau, tchau Tá pedido as varas, agora é só Espera aí agora, eu vou sortar ele Solta o peixe, solta o peixe Aí, beleza Tchau, peixão Tanto tempo aí Tchau, tchau Aê pessoal Aqui, ó Aqui, eu e o Gino Fazer uma pescaria hoje aqui Pescaria de uma hora e meia Duas horas, mais ou menos Vai mostrar pra vocês É que eu vou com o resultado Dessa pescaria aí Vai ter só Piau Sul Rogido Rogido O tamanho vai ter o Piau Sul Olha lá Olha lá o tamanho do Piau, cabelo Olha lá Vai ser coisa, querida Daqui a pouco a gente está mostrando pra vocês aí O tamanho do Piau, hein Valeu Até daqui a pouco Tchau, tchau E hoje em alguma briga, capinha, para Ô Esse é o Gino, gente O Gino não brinca não Ele pega mesmo Aí a Piafara Está enroçada no Piafara Tá querendo dormir, ó Olha lá Que bonita A rainha do rio A princesinha do rio Olha aí, Gino Parabéns, Gino Piafara É isso daí, ó Aí, ó Piafara é bonita, né? Não é lindo esse peixe, né? Olha só, gente Um peixe maravilhoso Coisa linda Aqui, ó Esse aqui é o Gino, gente Pra quem não conhece ainda Esse aqui é o Gino Da pousada do Gino É, estamos aí Pescando Piafara No Rio do Paraná Em Castilho É isso daí, Gino É o pescador do Piafara, né? Com certeza, ó É, esse é pescador do Piafara Esse sabe pescar mesmo, gente Aí pega Puxou pra baixo Puxa pra cima É verdade Se alguém quer aprender Pescar Piafara Vem aqui na pousada do Gino Tem um profissional aqui Pra ensinar vocês, gente Aí ensina Até o lugar E o jeito de pescar, hein? Aí pega Vem aqui e pega É isso daí Valeu Vamos pegar outro, Gino? Vamos lá Vamos lá Já para, Edivaldo Já para, Edivaldo Só pega peixe? Quem pesca Puxa peixão Puxa peixão Ai, é que a para bonita Aqui é do Rio Paraná Olha o Pazaguai, ó É de fazer inveja A qualquer japonês Aí, ó Não vai querer mais ir embora agora O homem não vai querer mais trabalhar Olha lá Olha lá Muito boa Oxa, é É Atenção do Gino Olha que bonita O Gino deu barco, deu camisa, deu misca, deu vestido, deu motor, deu tudo Essa é para você, Gino, ó Essa é sua, Gino Ó, Gino Aqui, Gino Essa é sua Ele está aqui na camiseta, ó Deu trabalho Tudo o que é mesmo? Vai medir, hein? O que é mesmo? Nossa, pega a pesca, é pesca, ó Põe ela ao contrário, que é um pouco para baixo Aí, ó Aí, Gino, olha aqui, ó Opa, mais, Gino Maior Olha aí, Gino Olha aí a pia para aqui, ó Na varinha do Gino, ó Vara do Gino, canoa, motor, isca, ponto de pesca Ponto de pesca Aí, você quer pegar uma piapara Falou que de repente o Rio Paraná não tem piapara, aí, ó Dá a prova aí, ó Dá a prova Mas vai levar para o Gino de presente Ele não pede uma E aí, Demilson Pegou um peixinho E aí, Demilson O que que é, Demilson? É, isso que é Vamos ver se vai ver ele dentro d'água Aqui A água aqui é muito clara, mas ele também no... Armal? É Não, aquele que parece um cabor, ó Armal? Armal? Armal, cara Olha que tamanho de armal Armalzinho Certeza que você engole o anjóla, engoliu Aí, Armal Levanta Aí, levanta ele pela linha Não pega por baixo da asa, aí que ele desprende o dedo É? Uh Quebra o dedo É isso Que bom que tira os trens, ó Ó, lá tem que segurar ele Pegar por cima? É Pega por cima, pega ele no chão e pega por cima e vira, irmão Que peixe, cara Peraí Filma aqui que eu vou te soltar um anjóla pra você Peraí Ah, eu solto ele, cara Eu solto ele, cara Eu solto, eu vou soltar ele E aí Isso aqui é o butuado, né? Isso lá, é mal É um quilo Ó Ah Esse peixe é pra história, cara Oi, mano É isso aí É isso aí É isso aí Vai entrar, cochilando Vai entrar no babardo, né Puxa, peixão E aí, Divaldo Pegaram o peixe aí? Tô rotando aqui É Aí, ó lá Olha Pegou? Tá pego? Ó Ó Olha, moleque O que é isso? Já para Não sei o que é isso, mano Olha aí, olha lá O que é isso? Normal Olha, já dói já Quem sabe pegar Pega e não engole O que será que tá comendo aí? Comeu, então vai morrer Leva pro Gino Gino fazer assado lá na pousada Manda um abraço pro pessoal aí Valeu, pessoal Um abraço Mostra o peixe pra eles Ó Tá rosmungando lá Ó o barrigudo lá Esse é da nossa família Duas velhinhas Puxa o peixão Um abraço Eu sou pescador De vara de mão Meu pai e minha mãe Foi quem me ensinou Honrar a tradição Isto vem de família Amar a natureza Foi Deus quem fez os rios Os peixes e a terra E tantas belezas Fabrico varas de bambu E foi com elas que eu visquei Primeira pia para Com essa peça rara A tradição não para Duas belinas Pescador